Olá, seja bem-vindo a mais um Ebecast. A gente começa agora uma série de programas com atletas de alto rendimento que vão participar dos Jogos Olímpicos deste ano. Neste programa a gente conversa com a Sargento Souza, que é do Salto Triplo. Eu sou o Tenente Girardi e vou acompanhar vocês nesse bate-papo. Antes da gente iniciar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Roda a vinheta! E agora a gente começa esse bate-papo com a Sargento Souza, que fala diretamente de São Paulo. Souza, seja bem-vinda ao Ebecast. E para a gente começar esse nosso bate-papo, te pergunto como você iniciou no Salto Triplo. Olá, Tenente! Olá, Ebecast! Bom, eu iniciei no Salto Triplo, mais precisamente, quero falar como eu comecei o atletismo, né? Eu conheci o atletismo dentro de um projeto social que era realizado nas ruas, atrás do colégio onde eu estudava, colégio público onde eu estudei durante a minha infância, numa comunidade carente na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a minha relação com o Salto Triplo começou ainda na minha adolescência, nos meus primeiros anos de contato com o esporte, quando ali na iniciação, quando se tem os testes, né? Que o treinador vai começando a passar o atleta de prova em prova, para ver ali no que o atleta se destaca mais, que é a famosa iniciação. E foi ali que eu tive meus primeiros contatos com o Salto Triplo, totalmente assim, sem saber de nada, sem conhecer nada. Eu lembro que na época eu nem sabia o que era Salto Triplo, porque a gente fazia somente provas mais conhecidas como salto de distância, salto em altura, corrida e corrida por barreiras, né? Então o Salto Triplo foi uma descoberta para mim também. E nessa época, qual era a sua idade, né? Quando você descobriu o Salto Triplo? Eu tinha entre 14 e 15 anos. E você falava sobre as provas mais conhecidas, né? E aí vem uma curiosidade de leigo mesmo, né? Que para quem não conhece a particularidade do esporte, pensa, poxa, é muito diferente o salto em distância e o Salto Triplo? Porque, poxa, o negócio é que você sai correndo e pula uma distância, mas no Salto Triplo você dá dois pulos a mais, mas pelo visto não é tão simples assim o raciocínio, né? É, o cálculo é completamente diferente, a técnica é completamente diferente. No Salto em distância você sai, você salta com a sua perna dominante e você faz ali o seu momento de voo até a Caixa de Areia, o Salto Triplo não. Você sai da tábua, você tem mais dois contatos no solo e aí no seu terceiro contato você finaliza o seu salto e ali depois da sua última marca, né? A primeira marca, na verdade, que você deixa na areia se conta da tábua até essa primeira marca. Já o Salto em distância não, você sai da tábua, a última marca que você, a primeira marca que você deixa, ele é medido dali. O Salto Triplo realmente é um pouco diferente, tem várias particularidades que se a gente for falar que é uma imensidão de coisas. Tá certo. E como é que foi esse seu histórico no esporte, né? A partir desse momento que você conheceu aí nesse projeto, até você perceber que tinha o potencial e caminhar mesmo profissionalmente no Salto Triplo? Olha, eu tinha realmente, eu já percebia que tinha assim um talento, né? Pra eu poder avançar, avançar, viver profissionalmente do atletismo. E eu lembro que ali nos meus 16 anos eu comecei a ter alguns sonhos de ir pra fora, porque eu sabia que o lugar onde eu tava, de repente, não teria mais estrutura técnica pra me dar, era um lugar muito limitado. Eu até cheguei a treinar um tempo numa vila olímpica, que tinha uma pista de atletismo, mas durante bastante tempo eu treinei no asfalto mesmo, no chão batido. E ali na vila olímpica, onde eu treinei por um tempo, a vila olímpica é do bairro de Santa Cruz, né? Pra ser mais específico. A questão do treinamento, a questão da estrutura do local, eu sentia que eu precisava voar, precisava voar. E aí, qual era a questão? A maior questão? Eu era menor de idade, né? Única filha mulher, minha família sempre me resguardou muito, então eu sabia que eu tinha uma barreira pra vencer, que era como vencer minha família, meus pais mais exatamente me permitirem ir, né? Porque eram os meus tutores legais, e eu era menor de idade, mas a minha cabeça já tava de atleta profissional, queria ir, queria competir, queria treinar, queria descobrir o mundo fora, por aí vai. E foi nessa época que você saiu do Rio, foi pra São Paulo, ou esse local onde você gostaria de treinar era outro? Onde era isso? Quando eu saí do Rio de Janeiro, eu fui pra cidade de Presidente Prudente, foi o primeiro lugar que eu fui morar. Então, eu fui pra lá, treinei durante cinco anos com o professor Dino Sintra, e na mão dele, assim, eu tive mais um acréscimo de desenvolvimento. Eu desenvolvi muito na mão dele, e já nas minhas categorias de base ali, eu já comecei a fazer um pouco de barulho, né? Já tinha bons resultados, e cheguei até a integrar uma vez a seleção brasileira no sul-americano adulto. Naquele tempo, naquele ano, eu fui a única atleta, na época eu era juvenil, eu fui a única atleta juvenil a integrar uma seleção brasileira adulta. Então, assim, eu tava em total privilégio por conta das... dos resultados que eu tava alcançando, né? Já tinha sido medalhista do Campeonato Nacional, Troféu Brasil, que a gente conhece a importância do campeonato. Então, assim, já comecei devagarzinho a colocar meus pés no alto rendimento. E hoje, como é que tá, assim, de uma forma geral, não dá pra sair elencando todos os títulos, né? Mas, assim, os principais títulos que você já conquistou ao longo da sua carreira? Bom, se a gente for falar da categoria de base, tem uma imensidão de títulos, graças a Deus, né? Pela bondade de Deus, eu conquistei bastante resultados relevantes, né? Na minha categoria de base. Infelizmente, não conquistei nenhuma medalha mundial, mas eu tenho uma medalha pan-americana júnior. Ganhei diversos campeonatos sul-americanos júnior, nacionais também. E na categoria adulto, eu sou pentacampeã nacional, pentacampeã sul-americana, hectacampeã nacional e acabo de me tornar campeã ibero-americana, que foi a minha conquista mais recente. E agora, partindo pros Jogos Olímpicos. E agora, partindo pros Jogos Olímpicos. Agora, Souza, vamos falar um pouquinho do programa de atletas de alto rendimento. Como que você conheceu o programa? Eu conheci o programa através de informações, né? De terceiros. Eu já sabia da existência do programa. Eu lembro que até uma época, quando eu tinha 18 anos, eu tentei me aventurar. Eu lembro que tinha atletas com resultado muito mais relevante que o meu, porque como o programa é feito a partir de um edital público, que todos os atletas podem se inscrever. E ali acontece uma competição justa de resultados, pra ver quem se adequa mais aos critérios. E eu lembro que eu acabei perdendo, porque na época tinha uma atleta que era, relevantemente, tinha mais resultados mais do que eu. E eu lembro que eu tentei me aventurar. Mas aí os anos foram passando e eu sempre falava pro meu pai, pra minha família, que meu momento de servir o exército ia chegar, porque eu gostava muito do exército. Eu queria entrar, eu queria ser atleta do exército, até que o meu tempo chegou. E quando chegou a minha época de me inscrever no edital, eu era assim, né? Eu tinha resultados invictos naquele ano. Então, foi uma experiência sensacional. E graças a Deus deu tudo certo. E hoje eu faço parte do programa. Um programa que muito me ajuda. E que tá me ajudando aí pros jogos. E como que... Quando foi que você entrou? 2021. Sim. E aí, de 2021 pra cá, como que o programa, ele vem contribuindo pra sua carreira, né? Além de ter toda a questão da remuneração em si, né? Que esse é um grande atrativo, mas também a parte de estrutura. Como que isso colabora pra sua carreira? Olha, o PAAR, ele oferece uma estrutura para os atletas do Brasil, que em muitos lugares, infelizmente, ainda não existe. Então, nós somos atletas completamente privilegiados. Você poder chegar, ter uma estrutura completa, não te faltar nada pra você poder treinar tranquilo, desde alojamento, a alimentação, a estrutura de local pra treinamento. Então, isso é um total privilégio. O PAAR tem me ajudado de diversas maneiras. Além da estrutura que eu acabei de citar, né? Que tá de livre acesso pros atletas. A questão financeira também, que faz toda a diferença, faz muita diferença na vida do atleta. E também o cargo, né? O título, que tem um peso muito grande, você ser terceiro sargento do Exército Brasileiro. Isso é de uma honra suprema. Suprema. E agora, falando disso, né? Já que você tá falando aí da sua graduação de terceiro sargento, antes você falou, ah, eu tinha o sonho de servir, né? Como que foi? A experiência, como está sendo, né? A experiência de ser militar, né? Passar por aí, pela formação básica. Como que isso foi pra você? Olha, eu não digo nem que foi pra mim, só pra mim. Porque isso mexeu tanto comigo e com a minha família, isso mexeu tanto com a nossa estrutura, que é motivo de uma honra muito grande. Não só eu tô no Exército Brasileiro. Atrás dessa plaqueta aqui, que tem o meu nome, eu carrego toda a minha família comigo. A gente tem uma história com o Exército Brasileiro. Meu avô foi sargento do Exército Brasileiro. Alguns familiares meus também vestiram Verde Oliva. E eu tive a honra de ser a primeira mulher militar da minha família. E, por graça, Verde Oliva também. Então, tem toda uma história, tem toda uma conexão com o Exército Brasileiro na minha família, que pra gente só selou com chave de ouro o meu ingresso no EB. E pra você, né, a experiência militar, ela te ajudou, agregou na sua carreira? Qualquer aspecto, seja questão de disciplina, enfim, qualquer coisa que você lembre aí, tá fazendo diferença pra você? O treinamento? Sim, 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 sim. A questão da disciplina, assim, tem um dito, né, que a gente costuma usar entre o esporte e as Forças Armadas, que é o esporte imita o combate. E esse dito, ele é muito verídico, porque eu lembro que quando eu fiz o meu curso de treinamento pra Sargento, eu lembro de situações que a gente passou durante o treinamento, que o sentimento, o sentimento e a determinação que a gente precisava ter pra poder vencer aquele obstáculo do aprendizado, era o mesmo que a gente usa pra poder estar no nosso dia a dia nas pistas. No meu caso, né, nas pistas de atletismo, correndo. Então, assim, de fato, o esporte é muito combate, o combate anda lado a lado com o esporte, são valores muito parecidos. Então, assim, estar nas Forças Armadas, aprender com o Exército Brasileiro, só ratificou e certificou em mim os valores que o esporte já me ensinava, como disciplina, dedicação, bom senso, espírito de corpo, entre outras coisas mais, entre outros valores que o Exército tem, é uma demanda enorme de valores que tem, que se a gente for parar pra falar, é muita coisa. É muita coisa, mas eu aprendi muito, trouxe muita coisa pra dentro da... fiz muita ligação do que tem dentro do esporte com o que eu aprendi dentro do Exército Brasileiro. E o treinamento? Como que é a rotina de treinamento, assim, pra... Às vezes, a gente de fora, que não é profissional, não faz ideia de como é que é a rotina de um atleta profissional, né? Seja no período de prova, seja fora de prova, imagino que tem alguma diferença, né? Como é que normalmente você treina? Não é só ir lá e ficar... Corre e faz o salto triple e pronto, né? Tem... Com certeza tem aí, sei lá, uma academia, um outro... Tem. Um fortalecimento, enfim. Como é que é essa rotina? Sim, senhora. Olha, a minha funciona mais ou menos assim, né? No início da semana eu tenho a parte técnica, né? Que é o... Alguns dias é o salto triplo real, de passadas mais curtas, alguns dias é a técnica de partes do salto triplo, treinamento de corrida, velocidade. Aí, já na terça-feira, um pouco de halteres, né? Pra dar um pouco de estímulo, força. Na quarta-feira já é o treino mais leve, mais ponderado. Na quinta-feira, de novo, relembrar a técnica, fazer tudo mais. Tem que fazer sexta-feira, halteres novamente, com um pouco de corrida às vezes. E em todos esses períodos, em todos esses dias, no período da tarde, normalmente eu tenho fisioterapia. Ou pra fazer fortalecimento, ou pra fazer algum tipo de recuperação. E além disso tudo, a parte de alimentação também sempre controlada, né? Sempre. Sempre, sempre, sempre. A disciplina no esporte, ela é fundamental. E quanto mais cedo você entende isso, mais fácil fica a sua vida no esporte, mais rápido você tem alguns resultados. A disciplina, assim como no mundo, não é exerce, não é ensinado. A disciplina é algo fundamental. E atleta sem disciplina não existe. São duas coisas que caminham juntas. E, Souza, depois de toda essa preparação, né? Como é que fica a expectativa para os Jogos Olímpicos, né? Como é que... O que você espera que vai acontecer lá? Bom, Tenente, quando você chega numa competição desse nível, você tem duas missões. A primeira, competir e passar para a final. Depois que você completar a primeira fase, aí você parte para o segundo objetivo. Porque depois que você entra numa final de um campeonato, a nível de mundo, a nível Olímpico, tudo pode acontecer. Tanto você ser um atleta que pode surpreender a todos, ganhar uma medalha ou ganhar um ouro. Muita coisa pode acontecer dentro de uma final. Então, assim, nesse momento que eu tenho pensado a minha expectativa, o meu primeiro objetivo é fazer um salto e me classificar para a final do campeonato. Porque depois que eu passar para a final do campeonato, tudo pode acontecer. Tudo, tudo mesmo. Tá certo. E agora, assim, a gente está chegando ao final desse BCast, esse papo foi super bacana com você. Queria que você mandasse uma mensagem para a torcida brasileira, né? Na verdade, aquela convocação mesmo para o pessoal enviar as energias positivas, não só para você, mas para todos os nossos atletas que vão representar o Brasil. Olá, pessoal que assistiu o BCast. Eu quero convocar vocês para vir assistir os Jogos Olímpicos de Paris a torcer por todos os atletas, os atletas militares, os atletas que não são militares também. Torcer pelo time Brasil, porque a gente precisa da sua força, da sua energia. O seu sangue também vai estar correndo com a gente lá em Paris. Então, vem assistir, vem torcer com a gente, que a gente vai pegar o nosso melhor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Souza, muito obrigado pela sua participação, gostei demais desse nosso bate-papo e desejo para você toda a sorte nos Jogos Olímpicos. Obrigada, Tenente. Obrigada, IBCast. Obrigada a todos que assistiram, pessoal. Obrigada. E essa edição do IBCast fica por aqui. Enquanto aguarda a nossa próxima edição, não deixe de seguir as nossas mídias sociais para saber tudo o que acontece com o nosso Exército e com os nossos atletas. E você sabe, esse é só um dos programas de uma série em que nós vamos conversar com os nossos atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Até a próxima, pessoal. Tchau.